E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Bom pessoal, é o servidor de polícia ladrão, vou deixar o link aí na descrição, eu não joguei muito, mas eu testei e realmente ele parece ser bem legal, você já está com o emprego ou de policial ou de criminoso, e aí você entra em uma guerra completa de facção e tal, você já começa com o equipamento um pouquinho bom, mas você tem que juntar uma grana pra você poder ir na Amunetion e comprar armas melhores. Eu optei por começar como policial, mas o mais legal também é que o MTL a gente está na moda sozinhos, então tem por exemplo a skin do Will Smith, skin do Vin Diesel, skin do Tommy Vesteri e tal, e aí quando eu entrei de policial eu peguei esse skin padrãozão aqui, né velho, e agora eu estou dando aqui um rolê com a galera, vamos ver se eles acham algum crime, a gente está em uma região meio punk aqui, mas eu estou preparado, eita, é criminoso pai. Beleza, o pessoal tem que esperar até o cara de fato como é que é o crime, a gente não pode simplesmente atacar alguém, aqui é a região dos motoqueiros, ali parece que está tendo um crime, hein. Tipo assim, o cara tem cara de bandido e tal, aqui você pode comprar skin e tal, dinheiro do DJ, do DJ, não sei o que, do DJ, não sei o que, tá. Então, a gente até sabe que o cara só pode ser inimiga pelo radar, mas a gente tem que ver como é que era um crime, né, então até aí eles não são procurados, e aí a gente que acaba com a gente tem o crime, então na verdade eles estão rodeando aqui, porque se os caras dispararem contra a gente, ó, o DJ ali é criminoso, ó, porque tem o númerozinho, e ó, os caras acabaram de roubar aquele lugar ali, ó, eita porra, vai dar ruim, velho, deixa eu morrer, eita porra, eita porra, morri, os caras vieram com tudo, velho, porque eles estavam roubando ali a lojinha, saíram já mandando bala na gente, ó, eu e meus brother nascemos aqui, vamos novamente se movimentar, deixa eu ver pra onde que eles vão, quer dizer, deixa eu ver se vai aparecer, né, é possível que não, opa, o DJ é criminoso, ó, apareceu aí, ai, 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 tô com medo dele que ele quer matar a gente, beleza, pegamos o bandido, pegamos o bandido, deixa eu seguir esse brother aqui, porque ele parece que sabe o que tá fazendo, né, o personagem dele é maneiro, velho, é com modos, eu não consigo reconhecer que ele é não, mas enfim, tá aí com modos, velho, ele parou, vamos aí, mano, vamos ver o que tá acontecendo, carai, tá vir, ah, tá, porque tem mais policiais indo ali, ó, demorou, então vambora, o único problema desse servidor é que como ele fica na gringa, a latência dele é realmente muito alta, ele tem aí uma latência, opa, beleza, o cara tem uma moto, simbora, Ui, a louca, vai, simbora, caralho, velho, o cara tem vários bagulhos, eu não tenho nada ainda, eu quero ter um carro, eu preciso juntar dinheiro e comprar, eu já tenho dinheiro pra comprar, na verdade, um carro básico, comprar uma viatura básica, mas não sei se eu vou continuar como um policial, porque ser criminoso também me parece ser bem legal, aparentemente você pode trocar de facção a qualquer momento, mas já na hora que você cria vai te dar a opção, eita porra, mano, o cara já tá acontecendo, ah, eles tão fazendo uma estratégia de movimentação diferenciada, hein, opa, peraí que eu já vi um biker ali, ó, tão correndo por aqui, ó, opa, peraí, 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 vamos lá, camperei, vamos lá, simbora, vai ter bala, eita porra, o bagulho tá louco, mano, é aquela mesma gangue lá, ai, 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 eu tô levando tiro, morri, de novo, é muito difícil, velho, mas enfim, ó, eles colocam recompensa na cabeça da galera e tal, eu achei aquele dinheiro ali eu ganhei porque, tá, não tem marcação aqui, esse dinheiro bombado ali, né, eu preciso, ah, e detalhe, tem outras profissões, por exemplo, você pode ser paramédico, né, deixa eu chegar aqui pra ver se eu consigo ser paramédico, olha, eu posso, aí, ó, eu posso pegar o emprego de paramédico, certo, eu não vou pegar a menininha não, vou pegar esse mano aqui e, beleza, deixa eu ver se ele vai me aparecer um modo de instrução, senão eu vou ter que abrir o modo ajuda, né, é, eu vou ter que abrir o modo ajuda, então você abre aqui no F1, você tem toda a ajuda aqui, tudo em inglês, obviamente, aqui tem os empregos e tal, então, por exemplo, Emergency Service, eu sou paramédico, aí, ó, o meu trabalho pode ser conseguido em qualquer hospital, é só olhar pela marca de cor aqua, né, quando você estiver empregado, você pode spawnar ambulâncias e veículos de resposta rápida e alguns médicos de nível alto vão poder ter acesso também a helicópteros, é bem simples, os paramédicos, eles curam players em troca de dinheiro, fique perto de players que querem ser curados, você não precisa do spray, alternativamente, os jogadores também podem se curar entrando no seu veículo e você vai receber dinheiro por curar deles. paramédicos vão adquirir maior parte dos seus fundos durante eventos criminosos, onde os eventos da lei e do crime, ambos, é, precisam de ajuda médica constante, tá, depois de eu pegar no nível 10, eu posso trocar de emprego usando barra gol paramagic, né, então deixa eu ver se tem aqui instruções, eu só não sei como é que eu, como é que eu spawno a ambulância, né, deixa eu ver se eu consigo dar o recover, não, eu não consigo dar nada, não tô entendendo, deve ter algum comandinho aqui pra spawnar essa porra, né, create a unit, não é aqui, né, acredito eu, não, vamos ver, porque isso aqui eu acabei de pegar, é a primeira vez que eu pego como paramédico e eu preciso testar tudo antes, ah, aqui ó, apertando, aqui eu abro o mercadinho, certo, então aqui eu posso comprar um monte de coisa, tipo armas e etc, ó, medkit, óleo, munição, algumas horas de VIP e tal, tudo com alguns precinhos aqui, e tem algumas coisas bem baratas, tipo metal e outras não, tem esqueminha de crafting aqui, por incrível que pareça, é, deixa eu mandar um barra help aqui, deixa eu ver se eu consigo dar spawn em carro, ahm, tá, o pessoal fala pra gente ler as regras no F1, né, deixa eu ver se eu pego alguns comandos aqui, algumas coisinhas, ahm, eu tô de paramédico, né, não aparece nada, barra gol paramagic, barra gol paramagic, como é que será que faz isso? barra gol paramagic, ah, tem que ter um milhão pra ir pra médico, ah, tá, então assim, eu não sei muito bem ainda como é que funcionam algumas coisas, então, eu preciso fuçar, mas é assim que funciona, obviamente com mais paciência, eu tava brincando já uma carinha de policial, então como eu peguei o paramédico aqui do nada, eu não sei como funciona, eu vou aprender aqui, jogar um pouquinho mais, porque paramédico também parece ser interessante e tal, todas as funções você tem como evoluir, eu só realmente não aprendi aí como spawnar carro, eu acredito que todo mundo tem como spawnar o carro da sua profissão, né, só que eu que não sei mesmo como é que funciona, né, pode ser, pode ser tanto tamanho, mulher, olha só, velho, até telefonezinho ele tem, malandro, olha que maneiro, velho, caraca, isso aqui é novo pra mim, ó, tem eventos, loteria, notas, câmera, você tá brincando? Caralho, malandro, que maneiro, qual que é? O B, ó, o B ele abre o celular, velho, que muito foda, né, isso aqui eu não sabia não, cara, é muito maneiro, é muito maneiro mesmo, enfim, essa função aqui é a de paramédico, pessoal, e eu queria realmente só aprender a spawnar a ambulância aí, acho que eu vou ficar devendo, ó, eu tô armado, eu sou um paramédico armado, que beleza, né, então a ambulância seria muito legal se eu conseguisse pegar a ambulância, né, mas eu não consigo, aqui tem todas as funções, ó, tem gente das forças armadas, tem gente federal, policial, eu tô ali, ó, Lampsevisor de recruta médico, né, que eu acabei de começar, ele tem o tanto de dinheiro que eu tenho e por aí vai, porra, muito maneiro o servidor, eu queria achar um desse brasileiro, se eu achar, eu trago pra vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, se quiserem mais vídeos nesse estilo, não se esqueçam de avaliar, muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço do Patife e paramédico por enquanto, até a próxima e valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha, isso me ajuda muito, também deixa um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo, é muito fácil, clica nesse link que tá aqui, ó, não perca mais nenhum vídeo, você clica nele e abre essa pagininha aqui, com ela você pode adicionar o aplicativo do canal, esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador, que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo, então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!